Se você é investidor de longo prazo e está buscando os melhores fundos imobiliários de papel para se investir agora, no mês de dezembro de 2020, esse é o seu vídeo, você chegou no lugar certo. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Costa, eu sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 fundos imobiliários de papel que eu mais acredito que possam pagar melhores rendimentos no longo prazo. Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like e comenta aqui para mim se você já é um investidor de fundo imobiliário para eu saber se eu estou falando para as pessoas que já são um pouco mais experientes ou que ainda estão iniciando nesse mercado que é excelente ao longo prazo, tá bom? E aí você pode estar perguntando, Rafael, quais foram os critérios que você utilizou para selecionar esses 5 fundos imobiliários de papel? E eu vou deixar aqui dois vídeos para vocês. O primeiro é esse aqui, como escolher o melhor fundo imobiliário. Eu falo ali sobre uma série de indicadores que você precisa analisar ao escolher um fundo imobiliário. Ele tem um planeta de estudo, é um vídeo bem completo, recomendo que você veja. E o outro vídeo é esse aqui, onde eu falo sobre os 5 tipos de fundo imobiliário para você entender a diferença de um fundo de papel, de um fundo de tijolo, um fundo híbrido, tá? É muito importante que você veja esses dois vídeos para entender melhor sobre esse vídeo, tá? E lembrando, tudo que eu falo aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas a minha percepção para esse momento dos fundos imobiliários de papel. Já na descrição desse vídeo, tem um relatório da Levante, e aí sim uma recomendação de compra deles, tá? Que podem fazer esse tipo de recomendação, onde eles recomendam que comprem um determinado fundo imobiliário para 2021, que na visão deles, e em visão essa aqui eu compartilho, é a melhor oportunidade do momento para aquele que quer ganhar dinheiro em 2021, tá? Então, esse relatório está aqui na descrição, é da Levante, ele fala sobre um fundo imobiliário específico que também está no vídeo que eu vou deixar aqui para você com os melhores fundos imobiliários para 2021, tá? Então, recomendo que você veja esse relatório, também veja esse vídeo, para que você comece a preparar sua carteira para o ano que vem, que afinal de contas já estamos entrando em dezembro, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre os fundos imobiliários de papel agora, para esse mês de dezembro, e o primeiro é a RDM11, da gestora Elidio, tá? Para mim, a melhor gestora de recebíveis imobiliários do Brasil, por quê? Porque eles são especializados nisso e só tem um fundo imobiliário, que é no caso o RDM11, tá? Isso faz com que ele pague um Elidio de 9,26%, mas que também seja um pouco salgado, né? Ele está sendo negociado a um PVP de 1,26, tá? A taxa de administração é em linha com o mercado, 1% ao ano, não possui taxa de performance. Aqueles que, assim como eu, são cotistas do fundo há mais de 12 meses, tem um retorno sobre as suas cotas de 4,94%, positivo, né? E tem, nesse momento, encaixa 9,26%, mas está passando, nesse momento, por uma subscrição, tá? Se você quer saber mais sobre isso, vou deixar esse vídeo aqui para você, para você entender sobre a subscrição do RDM, que para mim é um doce, se não o melhor fundo imobiliário de papel do Brasil, tá? O próximo é o BCR11, que é do Banestes, tá? Ele tem um mix de ativos, né, de recebíveis, tanto high grade quanto high yield, ou seja, o que é isso? Que tem um alto potencial de pagar juros, né, que são high yield, assim como uma segurança de um high grade, ou seja, de bons pagadores, tá? Então, é um fundo imobiliário que pesa legal essa questão de risco e retorno, por isso que eu gosto deles. Está sendo negociado, nesse momento, com um pequeno prêmio sobre o valor patrimonial de apenas 2%, né, o PVP de 1,02, pagando yield aí de 9,04 nos últimos 12 meses, taxa de administração também de 1% ao ano, não possui taxa de performance e, nesse momento, quem tinha cotas do BCR nos últimos 12 meses está aí com 11,28% de retorno negativo sobre as suas cotas, mostrando aí a oportunidade que temos nesse momento. Em caixa, nesse momento, apenas 6,7%, talvez, mas em algumas semanas, talvez meses, aí eles façam até uma nova emissão, tá? O próximo é o REC R11, tá? Que é a da gestora BRL Trust, mesma coisa, também tem high yield, né, nos seus fundos recebíveis, mas tem ali títulos longos, né, com mais de 4 anos, para que tenha uma certa tranquilidade de passar um margem de incertezas que vamos viver nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Então, por isso que eu gosto do REC R11, mesmo porque, apesar de toda essa incerteza desses títulos longos, eles têm um yield muito bom, de quase 10%, né, de 9,94%, tá sendo negociado com um prêmio sobre o valor patrimonial de 1,09%, né, ou seja, de 9%, tem uma taxa de administração um pouco acima do mercado, né, 1,2% ao ano, mas também não possui taxa de performance. Aqueles que eram cotistas, né, há mais de dois meses do REC R11, tá aí estável, né, de 0,43%, mas lembrando que isso é sobre o valor da cota, né, ou seja, eles receberam aí o yield de 9,94%, então com certeza eles estão bem contentes. Nesse momento, eles estão com quase 17% em caixa, porque eles fizeram uma emissão recentemente e eles devem estar alocando isso aí nos próximos meses, tá? O próximo é o MXRF11, da gestora XP, gosto muito deles, são um dos fundos imobiliários mais antigos do país, eles foram constituídos em 2012, tá? Então, já tem aí um histórico muito grande, mesmo porque a XP é uma excelente gestora, né, não é à toa que chegou onde chegou, está com yield de quase 9%, um pequeno prêmio sobre o valor patrimonial de 4%, tem uma taxa de administração um pouco abaixo do mercado, né, de 0,9% ao ano, não tem taxa de performance, está com caixa um pouco alto, né, de 14%, mesmo porque fizeram uma emissão aí não tão recente, mas fizeram esse ano, e nos últimos 12 meses, aqueles que já eram cotistas estão amargando em quase 6% de retorno negativo na cota, mas lembrando, é na cota, né, então eles receberam os rendimentos e o retorno deles estão positivos. O próximo é o KNP11, que é da gestora da Quineia, né, a Quineia, lembrando, é do Itaú, é um FI de proteção de inflação, só que ele tem um grave problema, que segundo a gestora vai ser resolvido muito em breve, que eles são somente para investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm mais de 1 milhão de reais investidos, ou são certificados na área financeira, tá? Então, muito em breve, a Quineia já falou que vai deixar de ser o KNP11, porque é um ativo que eu gosto bastante, ele está sendo negociado nesse momento com 7% de premio sobre valor patrimonial, está com yield de 7,29, ou seja, você pode comparar com os outros na IRDM, o REC R11, pode achar que não é grande coisa, mas é muito importante entender o seguinte, aqui a gente está falando sobre ativos mais perenes, com menor risco, tá? O risco aqui é muito mais controlado, então você tem um retorno menor, mas você tem uma segurança, por isso que é importante você pesar tudo isso na sua carteira, até aí você ter um mix de fundos imobiliários de papel, de tijolo, de ações, enfim, para que você diversifique esse risco e potencialize o retorno de longo prazo, tá? Taxa de administração em linha com o mercado, 1%, taxa de performance não possui, está com caixa relativamente alta, de 14%, e nos últimos 12 meses, aqueles que eram cotistas assim como eu sou, estão com um retorno negativo aí de 3,26%, mas lembrando que é sobre a cota, então se você somar aí com os rendimentos, está positivo, tá? Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, a gente falou sobre os 5 melhores fundos de papel para dezembro de 2020, que foram o IRDM11 da Iridium, o BCRI do Banessis, o KNP da Quineia, o REC R11 da BRL Trust, o MXRF11 da XP, tá? E além desses 5, aqui na descrição desse vídeo tem um relatório da Levante com um fundo imobiliário de tijolo, tá? Já vou adiantar para vocês de tijolo, que na visão deles, que eu compartilho, que eu acredito também, seja o melhor fundo imobiliário para 2021, tá? Muito pelo momento que o Brasil vive, tá? E está tudo muito bem escrito no relatório da Levante, recomendo que você clique aqui na descrição e baixe esse relatório, ele é gratuito, tá? Você pode baixar e ler ele sem pagar nada e você vai conseguir saber, além de saber qual é esse fundo imobiliário, tem um preço alvo para esse ativo, tá? Quanto que você poderia pagar para garantir um bom retorno, tá? E ele é de graça, tá? Então, se você não baixou ainda, recomendo que você baixe. E antes de finalizar esse vídeo, eu preciso te dar um recado muito, mas muito importante, tá? Caso você não saiba, algumas semanas atrás eu lancei o CostaFix, que é um sistema de assinatura para que você possa aprender tudo, mas absolutamente tudo sobre finanças e investimento, pagando apenas R$29,90 por mês, sem nenhum comprometimento adicional, tá? Você pode pagar um mês, dois meses, seis meses, um ano, o tempo que você quiser, tá? E isso vai fazer com que você possa aprender tudo o que você precise, porque lá dentro tem um curso completo de investimentos, tem a série 1 Milhão com Mil reeditada, tem uma série nova, exclusiva do CostaFix, que é sobre viver de renda, né? Onde eu mostro como construir uma carteira de investimento para viver de renda, tá? Tem aulas especiais, tem suporte e muito mais, mas muito mais mesmo, porque semanalmente entra novos conteúdos do CostaFix com uma qualidade muito, mas muito grande, tá? Só quem está lá dentro sabe, tá? Então eu recomendo que caso você queira, só aí na descrição desse vídeo tem um link para o CostaFix, também está no primeiro comentário desse vídeo, ou você pode entrar no seu navegador e colocar costafix.com.br, você já vai conseguir ver tudo que o CostaFix pode fazer por você, tá bom? E caso você tenha chego até aqui e ainda não deu seu like, eu preciso te pedir, deixe seu like, tá? Isso ajuda a mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para que ele mostre para o maior número de pessoas, tá? Caso você ainda não tenha comentado, comenta aqui para mim se você é um iniciante em fundo imobiliário, ou já alguém mais experiente. Caso você também ainda não tenha compartilhado, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe o que é fundo imobiliário, não sabe o que é um fundo imobiliário de papel, isso pode ajudar ele a entender mais sobre esse mundo, que é muito importante, cada vez mais, com o nosso link caindo e muito provavelmente permanecendo baixo como está, tá? E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, ative a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas, tá bom? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.